E a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos foi questionada também sobre o caso Alex Saab e sobre queixas de violação dos direitos humanos que os advogados do Arguido dizem que Alex Saab tem sido vítima. Zayda Freitas explicou que a Comissão dos Direitos Humanos não tem competências legais para fazer mais do que aquilo que tem feito. Estão a monitorar este caso complexo e pede que a justiça seja célere. Da nossa parte, como eu já tenho vindo a dizer, a Comissão continua a monitorar esta situação. Nós tivemos na Ilha do Sal, tivemos a oportunidade de falar com o senhor Alex Saab. Fizemos algumas recomendações nessa altura, continuamos a fazer o monitoramento. Relativamente a esta situação, a Comissão não tem a competência jurisdicional. Portanto, a situação sob a alçada da justiça, a nossa intervenção neste momento, portanto, ela é limitada. E, portanto, o que se aguarda é que efetivamente a justiça seja feita, que seja feita de uma forma justa e que ela seja célere. Relativamente, portanto, à atuação do Comitê. Neste caso, estamos a falar, portanto, do Comitê dos Direitos Civis e Políticos. Naturalmente, Cabo Verde, ao ratificar o protocolo facultativo, portanto, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, reconhece a competência do Comitê para receber as queixas de violação de direitos humanos. E, portanto, o procedimento que está a ocorrer neste momento, portanto, é um procedimento normal. Portanto, faz parte das atribuições do Comitê. Naturalmente, acredito que Cabo Verde, enquanto Estado Democrático e tendo aceito e reconhecido as competências do Comitê ao ratificar este instrumento, irá reagir de acordo com aquilo que for, portanto, e tomar as suas decisões. Obrigado. Obrigado.